O Saber Direito desta semana é sobre a relativização da segurança jurídica. Apresenta a teoria geral dos direitos fundamentais, as liberdades no Estado democrático de direito, extradição, devido processo legal e direitos dos presos. O professor é o advogado Daniel Sena, especialista em direito público e professor de direito constitucional. Agora, no Saber Direito. Olá, seja bem-vindo a esta semana, onde passaremos juntos aqui, neste programa Saber Direito, trabalhando um tema aqui super importante dentro do direito constitucional. Para você que não me conhece, eu sou o professor Daniel Sena, e ao longo desta semana, trabalharemos e exploraremos aqui o tema da segurança jurídica, sob o viés da sua relativização. O nosso objetivo será tratar deste tema sob a perspectiva dos tribunais, sob a perspectiva da doutrina. Vamos fazer uma leitura do princípio da segurança jurídica dentro do texto constitucional, para entendermos quais são os seus pilares, quais são as suas características principais. Mas, acima de tudo, vamos entender como que este princípio tem sido encarado pelos tribunais e como ele tem sido interpretado ao ponto de afetar diretamente as nossas vidas. O interessante é percebermos que o princípio da segurança jurídica, como os demais princípios fundamentais, principalmente por derivar diretamente do rol de direitos fundamentais, ele possui uma importância extrema dentro do Estado democrático de direito. E a sua relativização, ela acaba trazendo aí diversas reflexões, que tanto no campo da doutrina, quanto no campo da jurisprudência, têm sido travadas intensas batalhas para garantir o princípio, ao mesmo tempo que existe uma necessidade hoje urgente dos tribunais de se efetivarem direitos fundamentais, para que a sociedade não fique à mercê aí da omissão legislativa. E esse desafio, ele tem sido o principal desafio dos tribunais. É isso que nós vamos tratar nesta semana. Nós vamos mergulhar dentro deste princípio, vamos invadir nas principais decisões do Supremo nos últimos dois anos e como essas decisões têm impactado as nossas vidas. Mas para você que não me conhece, para você que está tendo contato a primeira vez aqui comigo, deixa eu me apresentar primeiramente, antes de nós começarmos a nossa trajetória. Eu sou o professor Daniel Sena, eu já ministro aulas há alguns anos em curso preparatório para concurso e para exames de ordem. Também sou palestrante na área jurídica, já tendo participado em diversos congressos jurídicos no Brasil, onde eu tenho a oportunidade de trazer sempre temas, reflexões do direito constitucional, que estão mais atuais, sempre buscando provocar no telespectador, no aluno, no profissional da área do direito, uma reflexão mais aguçada. Quando eu trabalho o direito constitucional no viés, no preparação para concurso ou para exames de ordem, aí a gente diminui a reflexão e tratamos o tema de uma forma mais objetiva. Neste programa, eu vou tentar unir as duas coisas. Dentro da minha formação, além de ser bacharel em direito, sou especialista em direito público. Então, eu tenho conseguido, ao longo desses anos, transitar bem, desde a objetividade do direito constitucional, sempre buscando uma linguagem facilitada, que eu quero que você, que seja estudante de direito, ou mesmo que você seja um cidadão, que você saia dessas aulas aqui com uma percepção mais clara, com uma leitura mais aprofundada da sociedade brasileira sobre viés jurídico. E tem sido essa sempre a minha bandeira, tentar simplificar o direito constitucional de forma que nós consigamos, através das nossas aulas, formar novos cidadãos, com uma perspectiva mais saudável e com uma consciência política melhor, para que a gente possa produzir um Brasil melhor. Dentro dessa semana, nós vamos passar, primeiramente, por uma teoria geral dos direitos fundamentais, porque eu preciso introduzir para você qual que é a origem desses direitos, como os direitos fundamentais foram conquistados, como esses direitos estão estruturados dentro da Constituição Federal, quais são as regras básicas e gerais que vão fazer com que os direitos fundamentais possam funcionar com perfeição dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Dentro dessa teoria geral, o meu foco sempre será a segurança jurídica, porque, durante essa semana, o que nós vamos buscar entender é exatamente este princípio em cima da sua relativização, que é o que ele tem sofrido nos últimos anos. Trabalharemos ainda com vários dispositivos de segurança jurídica, como, por exemplo, o princípio do devido processo legal. Vamos falar sobre as liberdades constitucionais do Estado Democrático de Direito, tema que tem sido amplamente discutido na sociedade atual, uma sociedade de diversidade, de pluralidades, mas que, ao mesmo tempo, ainda possui alguns discursos mais radicais, conservadores. Como que essas liberdades têm sido encaradas pelos tribunais? Até que ponto a liberdade pode ser garantida? Até que ponto eu posso usufruir dessa liberdade para exercer o meu direito? Então, nós vamos trabalhar essa temática também. Eu quero aproveitar, nessa semana, para trabalhar com vocês também um tema super bacana, que envolve a questão da extradição e o direito de nacionalidade. Nós vamos focar aqui sobre as regras de extradição, que estão reguladas também dentro dos princípios de segurança jurídica. Vamos entender o que pode acontecer com o brasileiro nato, com o brasileiro naturalizado. Recentemente tivemos decisões aí que geraram algumas interpretações equivocadas por parte da sociedade. Eu quero esclarecer isso para você ao longo dessa semana. Então, será um dos temas aí principais que nós trabalharemos. Eu ainda focarei em uma das minhas aulas sobre os diversos desdobramentos do devido processo legal. O devido processo legal é um dos princípios mais importantes de segurança jurídica, porque ele vai funcionar como um verdadeiro limitador para a ação estatal. Então, nós veremos os seus mais diversos desdobramentos, como o princípio do contraditório para a defesa, proporcionalidade e razoabilidade, a proibição de provas ilícitas, tema super relevante para o momento que o Brasil está vivendo e que vai ajudar você a entender com mais clareza, com mais nitidez o que está acontecendo, sempre sob o viés jurídico. Então, você pode ter certeza que após essa semana de aulas, a sua percepção jurídica será muito alavancada. Isso não importa se você é um estudante de direito, se você já é formado em direito, especialista, ou se você mesmo é um cidadão comum, que não é da área jurídica, você é uma dona de casa, você é um agrônomo, um cientista da área médica, eu sempre buscarei trazer para você o princípio da segurança jurídica e o direito constitucional de uma forma simplificada, porque o meu objetivo é exatamente trazer mais clareza, porque eu sei que com clareza você terá mais consciência política, isso facilitará muito a sua percepção jurídica do Estado Democrático de Direito. E para a gente finalizar essa semana, eu vou abordar um tema que é um pouco mais delicado, mas ele nos últimos dois anos tem ganhado aí uma certa relevância, até por conta da situação em que o nosso país vive, em relação aos direitos fundamentais dos presos. Como a segurança jurídica traz e trata a situação dos presos? Como é que a segurança jurídica e os direitos dos presos vão se relacionar? Quais os direitos que são preservados? Quais são aqueles que não são preservados? Quais são as funções da pena no Brasil? Nós vamos entender um pouco isso, para que a nossa reflexão, quando nós virmos alguma situação nesse sentido, seja mais apurada. É simplesmente você não olhar e falar assim, ah, tem que matar, ah não, tira esse cara. Às vezes a nossa visão, ela fica muito emocionada, e a gente não consegue entender sobre o viés jurídico, como é que funciona. É isso que nós vamos tratar também ao longo dessa semana. Enfim, o que eu fiz aqui agora foi te dar um panorama, uma perspectiva das nossas aulas. Nós teremos aí cinco encontros que eu espero que sejam maravilhosos, que vocês possam aproveitar. E, acima de tudo, que ao final dessas aulas vocês saibam como pessoas transformadas, diferentes, com uma noção de cidadania mais apurada, com uma consciência política melhor. Porque eu tenho certeza que se isso já me fez bem, já me fez enxergar um pouco melhor o Brasil, isso certamente também vai impactar a sua vida e vai ajudar você a entender o nosso país de uma forma mais nítida, mais jurídica e mais adequada, para que você possa fazer o seu julgamento da melhor forma possível, e isso nortear as suas decisões como cidadão. Ok? Então, te convido para essa grande viagem dentro do direito constitucional, mas, precisamente, te convido para mergulhar comigo no princípio da segurança jurídica que está retratada aí dentro da Constituição Federal. Vamos começar, então? Queridos, nessa primeira aula, eu quero traçar para vocês aqui um esboço, uma chamada teoria geral, para nós posicionarmos o princípio da segurança jurídica dentro do ordenamento jurídico brasileiro, mais precisamente dentro do contexto da Constituição Federal. Para você que nunca estudou o direito, que está assistindo essa aula pela primeira vez, eu me sinto muito honrado com a sua presença, eu gostaria muito de poder colaborar com a sua percepção. E, antes de tudo, eu queria esclarecer para você um ponto aqui que eu considero super importante. A Constituição Federal, ela é a norma pilar, é a norma mais importante do direito brasileiro. E, como norma mais importante, ela acaba trazendo aí, dentro da sua estrutura, alguns elementos que são indispensáveis para que ela se torne essa norma fundamental. Quando eu penso nesses elementos que são indispensáveis, eu posso compartilhar com vocês, por exemplo, os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais são as bases, são os pilares em que a Constituição foi elaborada. Mas também é um elemento indispensável o conjunto de direitos e garantias fundamentais. Conjunto de direitos e garantias fundamentais que vão garantir a todo cidadão, a todo indivíduo, uma norma protetiva, para evitar que o Estado abuse do seu poder e invada essa esfera de direitos. Mas também existe um outro pilar fundamental para que a Constituição seja considerada a norma fundamental, que é exatamente as normas que se relacionam à organização do Estado e dos poderes. Então, nós temos dentro da Constituição normas que definem como o Estado deve suportar, como os poderes do Estado devem ser organizados, o que cada poder pode fazer. Todo esse contexto, a união desses elementos, tornam a Constituição a norma fundamental e a norma mais poderosa do direito brasileiro. Nosso objetivo nas nossas aulas é mergulhar um pouco dentro dessa norma fundamental para tratar de um campo apenas desta norma, que são os direitos e garantias fundamentais. Para nós iniciarmos, então, o nosso estudo, eu quero falar sobre esses direitos e garantias fundamentais, um dos pilares que tornam a Constituição, a Constituição Federal, norma fundamental do direito brasileiro. Primeira pergunta que surge é, o que são esses direitos fundamentais, Daniel? Os direitos fundamentais, eles são um conjunto de direitos e garantias, conjuntos estes que tratam o indivíduo com um rol mínimo de proteção. É aquele núcleo essencial que o indivíduo precisa para conviver bem em sociedade. Então, os direitos fundamentais, eles acabam funcionando como a verdadeira barreira de proteção do indivíduo perante o Estado. Pelo menos esse foi o primeiro objetivo dos direitos fundamentais. Com a evolução da sociedade, os direitos fundamentais passaram a ter também uma eficácia horizontal, que é o que nós chamamos na doutrina. Nós chamamos de eficácia horizontal, aquele efeito protetivo que os direitos fundamentais acabam trazendo nas relações horizontais entre os particulares. Veja que interessante. Os direitos fundamentais, eles protegem o indivíduo perante o Estado, que é aquilo que eu chamo de eficácia vertical dos direitos fundamentais, mas eles também podem proteger o indivíduo nas suas relações com outros particulares, que é essa eficácia horizontal. E é dentro desse esboço que a Constituição desenhou um rol de direitos fundamentais. Mas quando se pergunta, Daniel, quais são esses direitos fundamentais? O que a Constituição chama de direitos fundamentais? Existe dentro da estrutura constitucional uma classificação. São cinco espécies consideradas como direitos fundamentais. Elas estão distribuídas em cinco grupos. São os chamados direitos e deveres individuais e coletivos, que estão retratados ali no artigo 5º da Constituição, de que se passagem o maior artigo da Constituição. E, ao mesmo tempo, o artigo mais importante da Constituição Federal, de suma relevância para você que estuda direito, para você que é um cidadão comum, o artigo 5º da Constituição é um artigo imprescindível. A leitura dele tinha que ser feita de forma obrigatória nas escolas de ensino fundamental e médio. De tamanha sua importância. E de onde nós tiraremos, daqui a pouco, o princípio da segurança jurídica, que é um dos elementos aqui dos direitos fundamentais. Nós temos também uma segunda espécie, que são os chamados direitos sociais. Os direitos sociais, eles estão retratados entre o artigo 6º e o artigo 11 da Constituição. São direitos classificados como direitos de segunda geração. São aqueles direitos, tipicamente, que produzem a igualdade social. São direitos muito relevantes e que fazem com que a sociedade tenha reduzida os seus elementos de desigualdade. Um grupo de direitos aí que exige a participação do Estado muito efetiva. Também trabalharemos, também temos aí no hall de direitos fundamentais, um terceiro grupo chamado direitos de nacionalidade, que será trabalhado em uma das nossas aulas. O direito de nacionalidade é um direito essencial, fruto já dos direitos humanos. Todo indivíduo tem direito a ter a sua nacionalidade. Ele está localizado ali entre o artigo 12 e 13 da Constituição Federal. Para aqueles que têm nacionalidade, caminhamos para a quarta espécie de direitos fundamentais, que são os chamados direitos políticos, que se complementam também com as regras dos partidos políticos, que seria a nossa quinta espécie de direitos fundamentais. Direitos políticos e partidos políticos fecham o hall dos direitos fundamentais e são um conjunto de direitos que garantem ao indivíduo participação ativa na construção da vontade política nacional. E ele, inclusive, tem sido alvo deste momento, um momento muito importante que o Brasil tem vivido, um momento de descoberta do poder, descoberta, essa revelação da soberania popular, que é muito bem tratada na Constituição. Não tem nada de novo aqui. Tudo já estava previsto lá. A Constituição de 1988. Mas que só agora começa a ter um desdobramento e uma evolução considerável na sociedade brasileira. Então, é um movimento que, para muitos, parece um momento de crise. Para mim, é um momento de construção. Toda crise é um momento de oportunidade. E é nesse momento que o Brasil começa a se conscientizar mais daquilo que é importante, dos seus direitos, dos seus prerrogativos. todas elas retratadas aqui entre os artigos 5º e o artigo 17 da Constituição Federal, que são os rolos de direitos fundamentais. Esta é a nossa classificação. E, dentro dessa classificação, a doutrina tem tratado esses direitos e definido eles com algumas características. Características, características estas muito importantes para que vocês possam compreender o teor das nossas aulas. Isto tem várias características. Quando você vai para a doutrina, a doutrina ela traz inúmeras características dentro dos direitos fundamentais. Tem duas delas que eu gostaria aqui de retratar para vocês, que eu considero, assim, de suma importância. A primeira delas é a característica da limitabilidade. Essa característica é uma das características mais relevantes do direito brasileiro. Porque essa característica diz que não existe no direito brasileiro nenhum direito fundamental absoluto. Isso é muito importante, porque as pessoas, às vezes, até se chocam quando eu falo isso. Mas, o que essa característica quer dizer é que os direitos fundamentais, eles podem ser limitados, eles podem ser restringidos, dependendo do caso concreto. Inclusive, temos uma pergunta aqui de uma das nossas alunas que participaram aí do nosso programa. Vamos à primeira pergunta. Existe algum direito fundamental absoluto? Para você ver, isso não é um tema que simplesmente passa desapercebido pela sociedade. Pelo contrário, é algo até que incomoda. As pessoas têm essa necessidade. Mas existe direito absoluto? Será que existe algum direito apenas absoluto? A melhor definição que a doutrina tem dado, o melhor direcionamento, é que não. Não existe nenhum direito fundamental absoluto. Ou seja, todos os direitos fundamentais são passíveis de serem restringidos. Todos os direitos fundamentais são passíveis de serem limitados. Principalmente, quando eles se colidem. Porque é na colisão dos direitos fundamentais que você encontra a sua melhor performance ilimitativa. porque você vai encontrar um direito colidindo com o outro e necessariamente será importante você dar uma solução e um direito acaba prevalecendo sobre o outro. Quando isso ocorre, eu acabo tendo aqui a prevalência de um direito sobre o outro e a limitação, por consequência, de um deles, de uma forma mais intensa. Isso nós temos no direito brasileiro inúmeros elementos de prova de que os direitos fundamentais não são absolutos. Queria citar como exemplo aqui o direito à liberdade e manifestação do pensamento. É um dos direitos que nós vamos trabalhar ao longo das nossas aulas. Lá no artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 4, a Constituição diz que a manifestação do pensamento ela é livre, sendo vedado o anonimato. Olha como é que este tema é atual. Quando a Constituição diz que é livre a manifestação do pensamento, ela garante a qualquer indivíduo a liberdade de manifestar o pensamento que quiser. Nós somos uma sociedade de pluralidade. Nós somos uma sociedade de multiplicidade, de riqueza, de diversidade. E a Constituição dá guarida para qualquer forma de pensamento. Você pode pensar o que você quiser, desde que você não fique anônimo. E por que a Constituição traz o anonimato aqui? O anonimato é o elemento de segurança jurídica que vai restringir a manifestação do pensamento para evitar que essa manifestação de pensamento possa ofender outra pessoa. E aí a própria Constituição emenda no inciso 5 do próprio artigo 5º, quando ela diz que se alguém se sentiu ofendido pela manifestação de pensamento de outrem, ele poderá invocar o seu direito à indenização, à reparação do dano moral, dano à imagem, dano material. Ou seja, se alguém me ofender, ele não pode estar escondido exatamente para que eu possa ingressar perante aquela pessoa como a demanda judicial, requerendo a preservação da minha intimidade, do meu direito, da minha moral, ou seja, da minha honra que foi ferida. Esse tema é um tema que prova para você que o direito não é absoluto. Outros elementos dentro da Constituição Federal vão tratar ainda da restrição dos direitos fundamentais, que podem ser restringidos tanto dentro da Constituição Federal quanto na própria legislação infraconstitucional, desde que amparada pela Constituição. Então, é indiscutível que esses direitos fundamentais são restringíveis. Uma outra característica que eu gostaria de compartilhar com vocês também dos direitos fundamentais e que será muito útil para nós entendermos o princípio da segurança jurídica e a sua evolução é a chamada historicidade. A historicidade, ela é uma característica muito interessante porque ela diz que os direitos fundamentais evoluem com o passar do tempo. Olha que curioso. Ou seja, aquilo que um dia era direito pode, com o passar do tempo, deixar de ser direito. Eu pego um exemplo aqui que o Brasil já viveu e que é muito interessante. O crime de adultério. Em algum momento, a sociedade brasileira entendia que adultério deveria ser considerado como crime, estava lá tipificado no Código Penal. Ou seja, existiu um rol de proteção na relação conjugal. Com o passar do tempo, percebeu-se que o crime de adultério não precisava mais de uma punição de ordem penal. Ela pode até ser responsabilizada na ordem cível, mas não penal. Percebeu-se que não havia mais relevância criminal para esse comportamento. Ou seja, aqui você tem uma evolução social e com a evolução da sociedade, você acaba tendo aí uma interpretação diferenciada da norma constitucional daquilo que tinha no início para aquilo que nós temos hoje. Então, a própria evolução da sociedade vai desenhando as melhores formas do direito ser relativizado. E, por incrível que pareça, existem direitos que às vezes a gente até nem imagina que eles podem ser relativizados. Vejamos a pergunta desta aluna que participou dessa semana com a gente. Olha só que interessante essa segunda pergunta da aula. Até o direito à vida pode ser relativizado? A pergunta da Janaína é excepcional porque ela traz uma pergunta que qualquer pessoa quando para para pensar ela fica assim, nossa, mas o direito à vida, até o direito à vida pode ser relativizado? Meus queridos, por incrível que pareça, até o direito à vida pode ser relativizado. O direito à vida também não goza de um caráter absoluto. E sabe quem disse isso? A Constituição Federal. A própria Constituição Federal trouxe que o direito à vida poderia ser relativizado. Você quer ver uma pergunta que eu vou te fazer? Uma pergunta muito curiosa, mas que eu garanto você que você nunca estudou essa matéria, é possível que você se assuste com o que eu vou te falar agora. Mas é muito importante que você saiba. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Existe no Brasil pena de morte? O que você acha? você está acompanhando essa aula agora pela primeira vez. Se você já estudou, você sabe qual é a resposta. Mas você que está acompanhando essa aula pela primeira vez, existe no Brasil pena de morte? Por incrível que pareça, a resposta é sim. E esta é a maior prova de que o direito à vida não é o direito absoluto. Mas, Daniel, onde que está essa limitação do direito à vida através da pena de morte que eu nunca soube? está na Constituição. Lá no artigo 5º, no inciso 47, existe um rol de penas proibidas pela Constituição Federal. E a primeira pena proibida é a pena de morte. Só que, quando a Constituição proibiu a pena de morte, ela trouxe uma exceção a esta proibição. Sabe o que ela disse? Ela olhou para nós e disse assim, olha, é vedada a pena de morte salvo em caso de guerra declarada. Você sabia disso? se tiver uma situação de guerra, o Código Penal brasileiro regula a aplicação da pena de morte para alguns crimes militares. E para isso, você precisa ir lá no Código Penal. Mas olha que curioso. Isso não... Há uma vez, eu até ouvi um aluno falando assim, mas, professor, é... claro que tem pena de morte durante a guerra. Um fica atirando do lado, o outro atira do outro e mata lá o cara. Não, não é isso, não. Aqui é uma pena aplicada de morte pela consequência de um crime. Crime militar. Está lá previsto no Código Penal Militar. E ela é aplicada no Brasil por meio de fuzilamento. Você sabia disso? Pois é. Essa é uma grande prova de que o direito à vida não é um direito absoluto. Respondendo ainda à pergunta da Janaína, eu queria te dar mais uma justificativa para provar para você que o direito à vida não é um direito absoluto. Aborto. Isso é um tema importante. Um tema super importante. Pode-se praticar aborto no Brasil? O que você acha? A primeira pergunta, a primeira reflexão que pode vir na sua cabeça é não, mas aborto é crime. De fato, o aborto é crime. Entretanto, o próprio Código Penal trouxe duas possibilidades de aborto como excludentes de licitude que podem ser praticadas no Brasil. O chamado aborto necessário quando a mulher está correndo o risco de morrer na hora do parto. E também temos o aborto sentimental, que é aquele aborto praticado, quando a mulher é vítima de estupro. São excludentes de licitude. Por que chamamos isso? Porque eles excluem aquele comportamento da esfera do crime. Porque ele não, ele deixa de ser ilícito. Veja, já falei que existe pena de morte no Brasil, já falei que é possível a prática de aborto em algumas hipóteses. Isso prova que o direito à vida não é um direito absoluto. existe um tema dentro ainda desse espectro geral, além das características, que eu gostaria de compartilhar com você, que é o seguinte. Essas normas constitucionais que foram definidas no artigo 5º da Constituição Federal, elas possuem uma capacidade de produção de efeitos. Então, se você abrir o artigo 5º lá no parágrafo 1º, ele vai dizer que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Sabe o que significa isso? Elas são auto-aplicáveis. Então, quando eu leio na Constituição Federal, ele já produz efeitos imediatos. E existe um doutrinador brasileiro, muito conhecido, que aprofundou o estudo da aplicabilidade da norma constitucional, definindo e estruturando várias formas de aplicabilidade ou várias espécies de aplicabilidade, que é o professor José Afonso da Silva. Eu gostaria de compartilhar com você a classificação que o professor José Afonso criou, que vai ser importante também para a gente entender alguns dispositivos que nós vamos tratar. Para o professor José Afonso, uma norma constitucional, ela pode ter três formas de eficácia ou aplicabilidade. Para o José Afonso, a norma constitucional, ela pode ter, primeiramente, eficácia plena. Essa é a primeira classificação que ele cria. E ele define como uma norma tendo eficácia plena, como aquela norma que produz efeitos imediatos, é auto-aplicável, ele tem uma aplicação automática. Ou seja, eu leio ela na Constituição, ela já produz efeitos automáticos na minha vida. Mas José Afonso também entende que uma norma constitucional, ela pode ter uma aplicabilidade chamada de contida. E ele diz que uma norma constitucional tem eficácia contida, quando? Quando ela produz efeitos imediatos, mas ela permite que outra norma restringe esses efeitos. então ela é verdadeiramente uma norma restringível. Veja, o que José Afonso disse que a norma pode ser restringida, não significa que ela será, mas ela pode ser restringida. E tem uma terceira classificação que vai ser alvo de várias questões que nós vamos trabalhar ao longo dessa semana, que é a chamada eficácia limitada. Para José Afonso, uma norma constitucional de eficácia limitada é aquela que é desprovida de alto efeito. Ela não tem capacidade de produzir efeitos automáticos. Uma norma de eficácia limitada, para ela produzir efeitos, ela depende de outra norma regulamentadora. E aqui é onde nós enfrentamos um dos dramas mais importantes do direito brasileiro, que é exatamente a ausência de norma regulamentadora que possa tornar eficaz alguns dos direitos fundamentais que nós estudamos. ou seja, quando eu penso em direito fundamental, eu sei que dentro da Constituição existe um arcabouço gigantesco ali de direitos e de garantias fundamentais. Vários deles vão concretizar a segurança jurídica. Entretanto, alguns deles não são autoaplicáveis como determinava o parágrafo 1º do artigo 5º. A ideia inicial da Constituição é que os direitos fundamentais produzissem aplicação imediata, mas nem todos eles vão produzir aplicação imediata, sendo necessária edição de leis regulamentadoras para que eles possam produzir efeitos. E aqui nasce uma grande questão. Dentro da estrutura do Estado brasileiro, falava no início para vocês que um dos pilares da nossa Constituição exatamente está na organização dos poderes. Nós temos hoje um princípio fundamental do direito brasileiro que é o princípio da tripartição dos poderes. E este princípio da tripartição dos poderes, ele identifica três poderes atuantes dentro do Estado brasileiro. Um poder que administra, que é o poder executivo, um poder que legisla como função típica, como função principal, que é o poder legislativo, e um poder que aplica a lei ao caso concreto, que é o poder judiciário. Dentro desse princípio da separação, cada um desses poderes exerce uma função principal. E aí a ideia é que cada um exerça a sua própria função e juntos possam exercer a função estatal. de satisfação do interesse público. Entretanto, para facilitar a governabilidade, a Constituição permitiu que cada poder, além da sua própria função típica, pudesse exercer de forma atípica, eventual, a função do outro. E aí, a Constituição desenhou uma possibilidade de governabilidade permitindo coisas do tipo executivo, poder executivo e ter a função de administrar o Estado, mas eventualmente ele pode legislar, vide as medidas provisórias. Todos vocês já devem ter visto as medidas provisórias que o Presidente da República dita. Então, ele tem função de administrar, mas eventualmente legisla de forma atípica. Consegue perceber? Um outro exemplo seria o executivo julgando. Vamos imaginar um servidor público em que a própria administração pública aplica-lhe uma penalidade caso ele incida uma infração disciplinar. Ele exerce de forma atípica a função jurisdicional. Essa mesma possibilidade que eu exemplifiquei aqui com o Poder Executivo vai permear a vida do legislativo, do judiciário. E aqui a gente chega num ponto fundamental da nossa aula, que é exatamente como a efetividade desses direitos pode ser garantida quando falta legislação para que esses direitos sejam garantidos. e essa é uma questão sensível, uma questão muito importante dentro da organização jurídica brasileira. Porque para nós entendermos a aplicabilidade da segurança jurídica no Brasil, que se manifesta através de várias normas, eu preciso primeiramente entender como que o judiciário tem atuado diante daquelas normas que não possuem alta aplicabilidade, aquelas normas que não possuem força própria. Como é que o judiciário vai permitir que esses direitos ou vai garantir que esses direitos sejam alcançados pela sociedade? A Constituição Federal equipou o poder judiciário com várias ferramentas. Cito o exemplo aqui, as próprias ações de controle de constitucionalidade e aí nós temos aí a chamada ação direta de inconstitucionalidade por omissão quando o poder judiciário atua verificando a inconstitucionalidade provocada pela omissão do legislativo. Nós temos também um remédio constitucional que figura dentre os elementos de segurança jurídica do nosso Estado chamado de mandagem de junção. O mandagem de junção ele é um remédio constitucional que tem como objetivo suprir a falta de norma regulamentadora que torna inviável o exercício de alguns direitos. Essas duas ferramentas aqui elas são disponibilizadas ao poder judiciário. Então o cidadão que se sente ofendido os legitimados no caso da DI por omissão eles podem questionar o poder judiciário sobre a falta de norma regulamentadora e falar judiciário me ajuda eu quero exercer um direito mas existe uma omissão legislativa como é que eu faço para resolver isso? Aqueles direitos que estão dentro da Constituição Federal e que não têm possuído alta aplicabilidade eles acabam caindo no poder judiciário e demandando do judiciário uma ação uma atitude o judiciário precisa dar efetividade sob pena do indivíduo ficar à mercê da ausência normativa da omissão legislativa e isso não é o fim da nossa Constituição o que a nossa Constituição quer quando ela foi desenhada é olha eu quero a máxima efetividade esse inclusive é um dos princípios interpretativos mais importantes da nossa Constituição Federal aliás não é o único existem dois outros que têm sido utilizados pelo poder judiciário e que tem possibilidade possibilitado a efetividade ampliada desses direitos que dependem de norma regulamentadora posso citar por exemplo aqui o princípio da proporcionalidade e razoabilidade nós teremos um momento especial para ele mas esse é um dos princípios mais utilizados hoje pelo poder judiciário na efetivação de direitos porque ao mesmo tempo que a proporcionalidade e a razoabilidade elas acabam protegendo o indivíduo perante o Estado definindo um pouco os limites da atuação do poder judiciário porque proporcionalidade e razoabilidade tem a ver com necessidade adequação ele acaba medindo a força estatal exatamente para evitar que o Estado seja abusivo na hora que ele interage com a sociedade esse é um dos princípios mais relevantes que nós temos e que o poder judiciário tem utilizado para poder ampliar a efetividade de normas constitucionais que não foram regulamentadas outro princípio super relevante é o princípio da concordância prática esse princípio ele prevê que os direitos fundamentais devem ser analisados sobre um ecossistema eles precisam ser interpretados sobre um viés mais amplo não posso analisar um direito fundamental apenas e dizer se ele é bom ou ruim se ele é mais importante ou menos importante que o outro até porque dentre as características dos direitos fundamentais nós podemos elencar também a ausência de hierarquia todos os direitos fundamentais eles possuem sua posição jurídica eles estão de igual para igual dentro da Constituição Federal tá Daniel mas como que eu vou dar efetividade a um perante outro quando eu estiver diante de uma colisão de direitos fundamentais é aí que esses princípios interpretativos entram em cena é aí que o poder judiciário acaba tendo um papel de protagonista na efetivação de direitos fundamentais tem uma pergunta aqui de uma das nossas alunas sobre este tema que eu quero compartilhar com vocês e desbravá-lo agora como fica o princípio da segurança jurídica diante do ativismo judicial? essa aluna trouxe aqui um conceito que eu não falei ainda mas que ele vai nortear todas as nossas aulas chamado ativismo judicial para alguns o ativismo judicial é um grande problema para outros solução mas Daniel o que é ativismo judicial? o ativismo judicial é esse fenômeno que tem ocorrido no Brasil em que o poder judiciário ele se torna muito proativo nas suas decisões proativo no sentido de ele não só resolve o conflito aplicando a norma ele resolve o conflito ele aplica a norma mas se não tiver norma ele interpreta as que tem pra dar efetividade àquele direito então ele acaba funcionando aqui como um verdadeiro legislador pra alguns isso é ótimo porque você dá efetividade pros direitos fundamentais pra outros isso é perigoso e aí a gente vem na pergunta da colega até que ponto o ativismo judicial ele não acaba interferindo no princípio de segurança jurídica segurança jurídica é um dos pilares dos direitos fundamentais e do estado democrático de direito porque a segurança jurídica ela é um limitador máximo de funcionamento do estado falamos em segurança jurídica quando a gente pensa em dispositivos como a lei não pode alterar o direito adquirido o ato jurídico perfeito ou coisa julgada então existem direitos que já foram construídos que já foram conquistados até que ponto eles podem ser modificados vidas diversas decisões judiciais que acabam interferindo nesse âmbito quando eu penso na efetividade de direitos fundamentais não tem como não reconhecer que o poder judiciário tem atuado de uma forma maravilhosa principalmente através das suas decisões manipulativas e o que são essas decisões manipulativas são aquelas decisões que acabam ultrapassando aquele limite de apenas decidir com base na lei o judiciário tem feito mais do que isso ele tem observado a omissão legislativa eu não tenho lei mas eu preciso decidir então eu decido interpretando com base em princípios gerais eu decido fazendo analogia de uma norma que já existe com outra que não existe então existe uma série de elementos e de princípios interpretativos que o judiciário tem se utilizado para dar efetividade a direitos fundamentais e isso se por um lado você acaba concretizando os direitos que é a verdadeira vontade da constituição é só nós lembrarmos no parágrafo 1º do artigo 5º a vontade da constituição que os direitos sejam garantidos efetivamente eles sejam garantidos entretanto vários dispositivos da constituição federal estão regulados em norma de eficácia limitada e até hoje não foram regulados e eu gostaria de trazer para vocês aqui alguns exemplos de atuação do poder judiciário com essa positividade essa proatividade do poder judiciário nós temos aí primeiramente uma decisão do Supremo Tribunal Federal que está relacionada a DPF número 54 a ação de descumprimento de preceito fundamental número 54 essa ação ela enfrentou o tema do chamado aborto do feto anencefálico anteriormente eu falei para vocês que a legislação brasileira permite duas práticas de aborto como excludente de licitude mas o Supremo Tribunal Federal percebendo uma necessidade urgente de garantir a saúde da mulher e uma questão de saúde pública não só de um indivíduo mas de centenas milhares de mulheres no Brasil percebeu que ele precisava atuar não havia lei regulamentando isso aqui várias mulheres com problemas relacionados a anencefalia Daniel mas o que é anencefalia você está falando mas eu não entendi é o feto sem cérebro imagina uma mulher grávida realizando o seu sonho de maternidade e nos exames descobre que aquele feto não tem cérebro a ciência já comprovou que o feto sem cérebro ele pode até nascer mas ele morrerá em seguida e levando em consideração isso o STF percebeu que as hipóteses de aborto que estão regulamentadas elas faziam sentido à época do código penal brasileiro mas que hoje por conta da historicidade ou seja da evolução social elas precisam ser repensadas então não há possibilidade de você simplesmente sentar e falar não não pode fazer o aborto do feto anencefale a mulher tem que ter esse filho e ele vai morrer e ela tem que conviver com essa dor o STF viu não isso não não precisa disso se eu tiver certeza de que o feto não tem cérebro pra que eu vou esperar ele nascer pra morrer a dor será muito maior e aí com base nesta percepção de evolução da sociedade nessa percepção do avanço do direito das relações sociais o STF entendeu que deveria autorizar então atualmente hoje o STF entende que o aborto do feto anencefale está autorizado eu queria trazer uma segunda reflexão que é uma segunda segunda decisão do Supremo no que tange a greve de servidores públicos regulada ali no artigo 37 da Constituição nós temos aí três mandados de junção que ficaram em ficaram os principais mandados de junção julgados pelo STF o MI 670 um dos principais do Espírito Santo nós temos o MI 708 do Distrito Federal e o MI 712 do Pará esses três mandados de junção eles foram responsáveis por uma decisão do Supremo Tribunal Federal histórica no sentido de dar efetividade para a norma constitucional que garante a greve de servidores públicos o artigo 37 diz que é direito do servidor público fazer greve nos termos da lei geralmente quando a Constituição diz que você tem um direito nos termos da lei você precisa ir lá na lei pesquisar como você vai usufruir desse direito isso é a característica principal de uma norma de eficácia alimentada só que aí o servidor público quando buscava a lei ele não achava porque esta lei não existe a Constituição de 88 mas até hoje ela não existe nós estamos em 2007 não existe uma lei que regulamente a greve do servidor público e aí o servidor não vai poder fazer greve porque não tem lei regulamentando como é que fica o seu direito fundamental de pleitear os seus direitos sociais como trabalhador o STF deu muita razão a esses mandatos de junção e percebeu falou assim eu não posso deixar o servidor público privado desse direito fundamental de lutar pelos seus direitos e é neste ponto que o Supremo Tribunal Federal acaba decidindo que enquanto o servidor público não tiver uma lei própria regulando o seu direito de greve ele poderá fazer a greve nos mesmos termos da lei da iniciativa privada que já tem uma norma regulamentadora o que o Supremo faz aqui mais uma vez é dar efetividade ao direito fundamental o que o Supremo faz aqui é exatamente garantir aos servidores públicos o seu direito de fazer greve meus queridos ao longo desta aula resumindo aqui todos os temas que nós trabalhamos eu tentei trazer para vocês aqui aspectos gerais que regulam os direitos fundamentais como um todo porque eu falei desses aspectos gerais como um todo para que você pudesse posicionar como essas características gerais vão influenciar as normas de segurança jurídica nós descobrimos nessa aula que não existe direito fundamental absoluto acredito que para muitos de vocês tenha sido uma descoberta super importante percebemos ainda que os direitos fundamentais eles também não tem hierarquia eles precisam ser interpretados e para eles serem interpretados são utilizados princípios interpretativos princípios hemenêuticos que vão fazer com que esses direitos fundamentais eles sejam interpretados sem que eles sejam abolidos ou eliminados e sem que haja a hierarquização deles nós falamos ainda de quais são os direitos fundamentais quais são suas características sua finalidade eu trouxe para vocês aqui a classificação do professor José Afonso da Silva no que tange a aplicabilidade dos direitos fundamentais falamos que José Afonso da Silva entende que os direitos fundamentais são efetivados tanto de forma plena ou eles podem ter uma eficácia contida ou até mesmo limitada que é o principal alvo das nossas aulas que são exatamente nestas normas de eficácia limitada que a atuação do poder judiciário ela acaba sendo um pouco mais intensa falamos aqui sobre o ativismo judicial como que esse ativismo judicial ele pode interferir na consolidação dos direitos fundamentais e até que ponto esse ativismo judicial é positivo ou negativo para o princípio da segurança jurídica como você deve perceber o tema deste curso é a relativização da segurança jurídica o que eu vou analisar ao longo desta semana é este fato existe um fato a ser observado o princípio da segurança jurídica ele tem sido relativizado ou seja o poder judiciário e aqui principalmente pelo Supremo Tribunal Federal que além de guardião da Constituição é o intérprete mor da Constituição Federal tem atuado de uma forma proativa através deste fenômeno chamado de ativismo judicial para dar efetividade a esses direitos o meu abraço a todos vocês telespectadores e a minha gratidão por essa oportunidade de estar aqui na TV Justiça trazendo para vocês um pouco do direito constitucional brasileiro um abraço e até a próxima aula ficou com dúvidas? então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar